Convidamos a todas as pessoas a prestigiar esse evento, se trata de 30 adolescentes que vai estar iniciando o Projeto Luz Manhã naquela localidade, esses 30 já passaram pela semana de adaptação e agora começa todas as atividades de 400 horas aulas para ele. Então convidamos a todos, não só a população de União do Norte, mas convidamos a todas as pessoas de Peixoto que tem parente na União do Norte, vai prestigiar o local, vai ser uma belíssima cerimônia, é uma forma da gente evitar para esses adolescentes que eles estão no caminho correto e eu tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor ainda, porque esses adolescentes vão conseguir contagiar outros adolescentes para que eles tenham um bom viver naquela localidade. O mesmo nível do treinamento em Peixoto será o mesmo nível também de União do Norte? Exatamente, a estrutura que nós montamos aqui, ela vai funcionar tanto para Santa Helena, Guarantã, União do Norte e Peixoto Azevedo. Nós criamos uma estrutura de modo que possa fazer todas as atividades dentro do conteúdo programático, dentro da mesma metodologia. Eu tenho certeza que lá também vai ser um sucesso, as atividades práticas também vão ser feitas junto com a mesma de Peixoto Azevedo. Então vai ser um sucesso porque a gente vai monitorar e acompanhar todas as atividades lá.